Fala, torcedor aqui Canta e Vibra, vou trazer pra vocês agora um vídeo de notícias do Palmeiras, fazer uma apanhada de notícias do Palmeiras, começando pela notícia que saiu no dia de hoje, nesta quarta-feira, de que o Palmeiras vai ficar aí de mais ou menos uns 3 jogos fora do Allianz Parque e vai mandar esses jogos para a Arena Barueri por conta, novamente, de shows aí que terá no Allianz Parque. A agenda de shows do Palmeiras, no Allianz Parque, vai impedir o Palmeiras de receber 3 jogos no início agora do Campeonato Brasileiro, incluindo a estreia do Palmeiras como mandante. Então o Palmeiras já vai estrear no Campeonato Brasileiro fora do Allianz Parque e, ao que tudo indica, será solicitado o jogo para a Arena Barueri. Então o Palmeiras foi de história para a CBF, que confirmou nesta quarta-feira, dia 10, a mudança dos jogos do Palmeiras. E é o seguinte, os jogos que foram alterados é o seguinte, Palmeiras Internacional às 8 horas, no dia 17 de abril, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que será o primeiro aqui do Palmeiras jogando em casa. Depois, Palmeiras e Atlético, 4 da tarde, dia 12 de maio, pela sexta rodada. E também Palmeiras e Vasco, também às 4, só que no dia 26 de maio. Aqui o show do Jonas Brothers e show do Luiz Thompson, não faço ideia que seja, mas aí o Palmeiras vai ficar mais tempo fora do Allianz Parque. E mandar esses jogos também para o Arena Barueri, cara, só faz o Palmeiras perder receita, a torcida não gosta de ir lá, é um lugar muito longe, muito ruim de chegar, e os públicos lá esse ano que foram lá foram, assim, muito ruins, muito ruins mesmo. Eu espero logo que o Pacaemont está prestes a ir a ser inaugurado, e aí que o Palmeiras possa, eu sei que a gente sabe que a Leila tem aí o contrato com a Arena Barueri, mas que o Palmeiras pense no torcedor, né, Leila, né, vamos pedir aí que a Leila pense no torcedor e mande esse jogo aqui na capital. Continuando, o Hendrick ainda é dúvida para o jogo de amanhã, na quinta-feira, contra, na Libertadores, né, contra o Liverpool do Uruguai na Libertadores. Ele saiu, né, ainda no meio do segundo tempo da final do Campeonato Paulista, com a mesma lesão que ele veio lá da seleção, e gera dúvidas, então a chance de ele jogar na quinta é bem baixa, vamos ser sincero. Ele provavelmente será poupado. Outro que também é dúvida é o Zé Rafael, ele não participou da atividade que foi no dia de hoje, o Palmeiras não confirmou se ele vai ou não, se vai ser de Falc amanhã contra o Liverpool, mas ele aí não fez, ficou de fora, teve um mini-jogo hoje, ele ficou de fora e ele tá com, segundo o Palmeiras, o Palmeiras falou que o volante foi apresentado por desgaste acumulado, de acordo com o Palmeiras, e fez um trabalho individual no centro de excelência. Então pode ser aí duas baixas que o Palmeiras pode ter ali. Acho que o Gustavo Gomes também, que tava com o dedo, né, tava com o dedo aí machucado, saiu também no segundo tempo do jogo com o Santos. Pode ser também que seja, é uma dúvida, mas acho que assim, o Hendrik e o Zé Rafael, assim, são muitas dúvidas, e acho que o Hendrik não vai dar a partida, ele realmente deve ser poupado. E pra terminar, o Palmeiras, o Palmeiras e o Liverpool amanhã, pela Libertadores, aí primeiro jogo do Palmeiras na Libertadores jogando em casa. O Palmeiras já vendeu aí cerca de 20.900 ingressos, na hora que eu tô gravando esse vídeo aqui. Pode ser que já tenha mais de 30, mas aí, quem quiser, ainda tem, pelo menos abriu, né, a venda primeiro pros sócios, e no dia de hoje, nessa quarta, o Palmeiras abriu a venda geral. Então se você aí quer ir no jogo, ainda tem aí uma boa carga de ingressos, aí a venda, pode ser que já tenha até se esgotado, mas o Palmeiras ainda não divulgou se tudo já foi vendido, mas ainda tem uma boa parte dos ingressos pra ser vendido, beleza? Amanhã, Palmeiras e Liverpool do Uruguai, lembrando que o jogo terá a transmissão da ESPN, e pra quem tem o streaming aí da Star Plus, também vai estar passando. Estarei gravando aí, amanhã tem pré-jogo, vou gravar um vídeo aí pré-jogo, e também, após a partida, gravarei aí um pós-jogo comentando sobre essa estrela do Palmeiras jogando em São Paulo, aqui no Allianz Parque, beleza? Esse aqui foi o nosso vídeo, se você gostou, curte, compartilhe, e se inscreve aqui no nosso canal e avante palestra!